Sabe quando dizem tal pai, tal filho? É exatamente isso que vemos aqui. O Ronald seguiu desde pequenos passos do pai, Ronaldo Silva, que já é lutador há bastante tempo. Nossa atividade é o boxe, né? Acho que eu escolhi o boxe como um meio de vida, tanto como atleta e como treinador, né? Acho que se não fosse esse esporte na minha vida, seria muito mais difícil a minha vida, dos meus filhos, da minha família. Hoje nós vivemos em prol do boxe, né? Desde quando eu era atleta. E quando tu cria teu filho dentro do esporte, a tendência é ele ser um atleta, né? É levar a geração aí, né? E com o Ronald não foi diferente. O Ronald vinha para a academia com 4, 5 anos, vendo os meus atletas lutar, né? E foi pegando gosto, foi pegando gosto e de repente o Ronald hoje é o atual campeão brasileiro, né? Na categoria 48 quilos e está convocado para a seleção. O Ronald só tem 16 anos e já é campeão brasileiro. E foi convocado para fazer parte dos 10 selecionados que vão morar na Confederação, que fica na cidade-sede, em Santo Amaro, São Paulo. Como será para ele encarar uma nova rotina de treinos e ainda por cima, em uma outra cidade, com novas pessoas? É aqui que ele treina todos os dias, com o pai. E a ansiedade fala mais alto. Aqui eu fico mais assistindo vídeo no YouTube, as lutas, vendo como é que é lá, os treinos de lá. É pesado lá. Ah, tem todo um procedimento lá também? Tem uma... Tem uns treinos, começa 8 horas da manhã uns treinos lá, até depois até às 10, aí volta depois 2 horas, até às 9, eu acho. Ele só ainda não foi por conta de alguns detalhes que faltam ser acertados em questão de escolaridade. Afinal, o Ronald ainda cursa o segundo ano do ensino médio e precisa terminar os estudos antes de mais nada. Pela primeira vez a seleção olímpica trabalha com esses jovens, com idade entre 16 e 17 anos. Então tem essa barreira, porque a confederação ainda não tem uma estrutura que dê incentivo ao colégio, na continuidade dos estudos. Então se não tiver essa continuidade do estudo, a mãe dele provavelmente não vai deixar ir. Eu sou pai, mas a mãe é que manda mais no filho. Eu também não vou concordar. Então o pessoal da seleção também pediu um tempinho para a gente, enquanto eles ajeitam uma estrutura, no mínimo, né, para que eles dê continuidade ao estudo. Passo mais que importante na vida do jovem atleta. Vale muito a pena, porque chegar lá para ser um campeão olímpico, campeão sul-americano, vale a pena. Vale muito a pena, porque chegar lá para ser um campeão olímpico, campeão, 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 campeão Tchau, tchau.